Mesa total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, mano Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, nem é nóis Vamos lidar o dia de hoje, o amanhã só pertence a Deus, a vida é louco Deixa eu falar de ser, tudo, 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 tudo é fácil Não vamos mais, vamos arrebentar no rumão Te contando de Deus, te desocupirar, te pôr, meu cidadão, te dar na mão Te luta, te churão